Pes de altura, esta é a última vez que nos vemos, Schmarz. Quer dizer que não vai comparecer ao casamento? Zé Zulão B400, TV Curitiba, canal 2. Muito bem, Schmarz, tenho mais notícias para você. Seu governo recusou-se a pagar os 3 bilhões de dólares que pedimos para poupar as suas colheitas.